Cozinha que eu passei pano, Salmo 70. No livro de Ezequiel, a figura de Jesus é representada em quatro retratos, leão, boi, homem e águia. O número 4 na Bíblia significa a totalidade da criação. São quatro seres e cada um com quatro rostos e quatro asas. Os quatro limites da terra, Isaías 11 e 12. Os quatro aguentos de Ezequiel, os 27 e 9. A largura, o cumprimento da profundidade e altura, Efésios 3, 18. Quatro pontos cardeais, quatro estações do ano, quatro evangelhos. Dessa forma, esses quatro animais revelam a plenitude e a terra reina de Cristo. Como ele era quando se fez carne e habitou entre nós, os quatro seres vigentes, os querubins de visão profética de Ezequiel, representam a plenitude e a terra reina de Cristo. Ele viu quatro seres viventes, com quatro faces cada um. Uma das faces era de um homem, a de trás era de uma águia, e a face da direita e da esquerda era de um boi e de um leão. O que tudo significa? O que tem a ver com o osco? Isso revela que precisamos conhecer Cristo e Jesus em totalidade.